Olá, eu sou Carlos Alberto Machado, sou cardiologista e venho aqui hoje cumprimentar toda a equipe do Agita São Paulo que está completando nesse ano 25 anos. 25 anos de muito trabalho na promoção de saúde. As ações do Agita São Paulo têm um impacto importante na redução da morbidade, da mortalidade cardiovascular relacionada com a atividade física. Hoje o Agita São Paulo é uma referência mundial na prática de atividade física. E eu queria parabenizar todo o grupo do Agita e dizer que eu me sinto muito honrado de fazer parte desse time e de tanto sucesso alcançado pelo Agita. O Agita é reconhecido no mundo inteiro pelas suas atividades, com o sentido de melhorar a qualidade de vida das pessoas, aumentar a sua expectativa de vida e que as pessoas tenham uma vida de qualidade. Parabéns toda a equipe do Agita São Paulo.